Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim iniciar um vlog pra vocês com a mesma roupa do vlog anterior Porque como eu disse pra vocês lá, né? Eu tenho máquina de lavar em casa Então gente, tô indo pro centro novamente hoje, gente Eu acho que eu fui umas 4 segundas seguidas pro centro Mas essa segunda agora eu tô indo pra comprar alguns materiais E é isso gente, vou lavar vocês, gente, eu tenho comigo Tá bom, vamos embora, eu tô com aquele batom Fica a minha boca enorme E é isso, ó, e não reparem porque eu só tô com 3 unhas nessa mão E nessa mão eu não tô com nenhum, ó Eu retirei porque eu não tô afim Não sei gente, isso aqui eu enjoo muito rápido Né, das coisas Então eu retirei Aí eu fiz teste de gel moldado, ó E essa tá lenda de sereia, né? Mas é isso, eu... Qualquer coisa eu gravo mais pra vocês, tá bom? Então acompanha esse vlog Gente, estamos aqui no centro Ó, os fãs de sorvete E a gente sai tão boa Comprei algumas coisas Mas depois eu mostro pra vocês Porque a gente vai pra outro lugar agora Chegamos em casa Porém, agora eu vou estender roupa Antes disso aí eu tinha deixado Roupa na máquina Ah, agora eu vou estender E as compras já estão ali, ó Meu maridinho também Então, é isso Eu vou mostrando pra vocês qualquer coisa Tá bom? Já já mostro as compras Só que eu vou estender logo a roupa Tá bom, meus amores? Gente, vamos comer logo Porque a gente não almoçou A gente só comeu Pra não dizer que a gente não comeu nada Um... Um picol de óleo Que a gente viu E ficou com vontade de experimentar, né? Aí eu lavei os pratos aqui agora Mas foi bem rapidinho, sabe? Tô assando aqui uma carninha Ó, ainda tô assando, tá? Mas olha quanta água que a sacançota, né, gente? Eu tô assando bastante Porque minha sogra me deu uma dica Pra quem quer ver Como eu tempero a minha carne Já tem vídeo aqui no canal Num vlog, tá bom? Então, ó Ah, deixa eu mostrar pra vocês Eu ia gelar a água da minha sogra Esse mês, ó Lindo, né? Tô, pra semana Amei Aí o comédio de ano tá esquentando Pronto, tô tudo organizado Vou mostrar pra vocês Que a gente comprou na feira, tá? Ó, compramos aqui Batata Inglês Aí um pimentão Tomate Cebola Gente, olha o tamanho desse coentro Gigante Digam por quanto eu comprei esse coentro Um real Um real Ó Gente, é muito grande Muito E ainda vem com cebolinha, né? Que a gente mais ama Aí comprei um pacote dessa pipoca Porque eu tô amando muito essa pipoca E também porque eu lavo pro curso, né? Então, comprei E aqui as coisas do suco detox, tá? Ó, tem laranja Falta algumas coisas ainda, tá? Não é isso tudo Não é só isso que a minha sogra coloca, não Mas, ó Tem laranja Isso aqui é beterraba Ela não coloca Só no dela e no de junho Que eu não gosto Minha e minha cunhada E também Couve, tá? Duas couves Né? Cada uma saiu um real E compramos quatro abacaxis Então foi isso aqui que a gente comprou Na feira, tá? Vamos comer agora O prato do meu marido E o meu, né? Bem fina Isso pra não falar o contrário Então a gente agora vai comer Vou mostrar pra vocês agora O que eu comprei É de unhas Bom, gente Aqui tá tudo o que eu comprei Vou mostrar pra vocês Que não estão nessa besteirinha Minha gente Deixei meu rim Em cada loja que eu vou Mas tudo bem Essa daqui foi na JM, tá? É... Três riminhas dessa Sai a três reais Ou a dez reais É três Aí eu comprei essa Olha só que linda é essa Bem delicada Comprei essa daqui Porque como é que é do branco Não tá mostrando muito E comprei essa daqui também Deixa eu ver se vem aqui Fica melhor Aí as três deu dez reais Comprei essas seis brasilhas E com latina Aí essa daqui Saiu a doze Um esmalte em gel Esse aqui foi oito reais E não do esse, né? A cor trinta e quatro Tá na DZ E um primer sem ser ácido Da Pretendo Poder Aí Esse daqui parece que foi trinta e cinco Pronto Só aqui já foi minha vida Agora vamos por isso Aí, ó Comprei esses potinhos de glitter Por um dos Então é um canal mais lindo Do que o outro E louco pra testar Fazer novas decorações com ele Foi dez reais Esse daqui eu comprei no chinês, tá? Comprei no chinês Esse daqui na cidade Não tem um chinês específico, não Em todos os chinês vende Então quem for aqui de Recife Comprei na cidade Essas histórias eu não vou dizer É porque eu não tenho necessidade Mas essa daqui é na cidade No centro E na outra No outro chinês também Encontrei esse daqui, ó Lindo, né, gente? Lindo, lindo, lindo Esse daqui é um glitter Mas ele é mais Flocado, né? Um pouco maior Também foi dois reais, ó Cada um Aí comprei Gente, vou contar uma dica Pra vocês Quem for manicure E... Olha, gente Sério Só olha Minha cama Quem for manicure Trabalha com o Insel Gente, comprei fitilhos no chinês Olha a conta eu paguei Nos fitilhos Porque eu fui burra, né? Porque no outro Eu já era por um real Mas ainda assim vale Um e cinquenta Em cada fitilho Eu comprei Eu comprei, né? As lojas De um milhão mesmo Normal Vendia três reais Cada fitilho Então vale super a pena Aí Pronto Foi só mais Vinte e Três reais Ó, vai contando Aí comprei Essas duas lixas Cem, cento e oitenta E uma pinça de curvatura A pinça foi vinte E a lixa foi Foi cinco reais Tá? Gente, essas comprinhas Só esse pouquinho Já dá tanta coisa Mas graças a Deus Que eu tô conseguindo comprar E eu vou testar Esse pra MR Do pretinho do poder Porque muita gente Tá falando muito bem dele E ele não tem ácido O que é melhor ainda Ó No ácido Agora eu vou testar Essa brasilha E a pinça de curvatura Vou tentar fazer uma unha aqui Pra mostrar pra vocês Mas não essa daqui Nessa hora que eu só vou fazer E testem Tá bom? Minha gente Eu tô aqui Já seis horas Gente, sério A hora tá se passando Tão rápido Tão rápido Eu só fiz Só da tempo De fazer Uma unha Que foi essa daqui Que eu fiz E vou mostrar pra vocês Depois Ai, minha gente Seis Quase seis Seis e quinta Né, amor? Tá assistindo Minha gente Filme Aí só Deu tempo de ir trabalhar Um pouquinho E pronto Pra fazer um charminho Olha só Gente Que linda Arrubatura Maravilhosa Gente Agora eu vou cuidar No jantar Né Vou organizar As coisas Porque já já Ai meu Deus Já já Eu tenho um zumba Então eu vou mostrar Tudo pra vocês Tá? Ó gente Eu organizei aqui A cozinha Tinha um monte de coisa Aqui Isso aqui é pra levar Pra minha sogra Que é Abacaxi Organizei Fiz um cafezinho Tá? Aí aqui gente Ó Tá a carne Que sobrou Né Da hora que a gente comeu Porque a gente vai jantar também Ela Gente Olha como fica Toda suja Essa panela É da minha sogra Aí Tô fazendo aqui Um púscuzinho Também E gente Aqui não tem muito Que arrumar Ah Lavei os pratos Só ficou aquela panela Porque eu tô com nojo De levar ela Vou compartilhar pra vocês Se é cheio de manteiga E Aqui eu tenho que organizar Isso aqui ó Tenho que tirar isso daqui Temos que Nos organizar também Aqui ó Porque Isso aqui A gente quer mudar Pra colocar ali E aquilo a gente vai vendo A gente coloca Porque dá muito ruim Assim ó Também não Tem que pôr no Mais na cozinha Aí atrapalha A brinquinha Enfim né Meus amores Cheguei da zumba Nove e meia quase Tô comendo um abacaxi Bem gostoso aqui Ai gente Eu vou lavar esse cabelo Tô podre A melhor novela do mundo Paulinha não Enfim meus amores É Amanhã eu volto mais Pra vocês Porque eu já não tenho Mais nada Pra mostrar Amanhã eu vou no curso Gente eu tô brilhando Até agora Eu fico vermelha Parece que eu passei Maquiagem Pra ir pra zumba Mas então é isso Meus amores Até amanhã Oi meus amores Bom dia Hoje já é terça-feira Olha quem tá aqui A gente tá tomando café da manhã Comendo cuscuzinho Com leite E eu já tomei meu suco verde Eu ia até pegar Pra mostrar pra vocês A câmera Mas eu tava tão Aí eu tomo O suco verde Com meu anticoncepcional Assim Voltei a tomar Anticoncepcional Porque Não quero neném Agora Quem sabe futuramente Então Tenho a tomar Melhor se prevenir né Porque eu tenho Outros planos Pra Tenho outras planos Então Agora eu tô comendo Um cuscuzinho Com leite Eu e Arthur E é isso gente Tô aqui assistindo vídeo Assistindo televisão Qualquer coisa Eu volto mais pra vocês Gente Eu tô tão Revaldada Porque eu tô sem ideia Nenhuma pra gravar vídeo Aí eu tô assistindo aqui Alguns vídeos Pra ver se eu consigo Ter alguma ideia Tá Gente Agora é nove e pouquinho Da manhã E eu vou organizar As coisas Vou organizar Essa cozinha Olha a baderna De pratos Aqui o fogão Também E vou fazer Um arrozinho Tá Eu vou tentar Mostrar pra vocês O que eu vou fazendo Ao longo do vídeo Tchau 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 Olha, eu arrumei aqui meu guarda-roupa Como vocês viram, eu fiz uma faixinha também Mas já aproveitei pra arrumar O guarda-roupa aqui, ó Agora Eu vou organizar minha mochila do Minha bolsa, na verdade, do curso Tá? Vou ver o que é que tem que colocar O que é que falta, tá bom? Olha, gente, eu arrumei a cozinha Como vocês viram Passei pano, tudo certinho Aí eu fiz arroz, ó, a gente já escorreu pra mim Deixa eu pegar aqui, né? Olha aí Vou dizer aqui as coisas Aqui já tá organizado desde ontem Era pra mostrar pra vocês, eu esqueci Já tá organizado, ó, meus glitters Ele não Não dava mais naquele potinho pequenininho Vermelho, eu tive que colocar aqui Esse negócio que a minha sogra me deu Aí tá cheio de glitter Estilo, olha aqui, essas coisas Mas não fica desorganizado Isso aqui depois eu vou ver onde eu coloco Porque eu acho muito feio isso aqui Mas eu não deixei pra deixar, então deixei Organizei ali Eu só não tirei esse pacote de pipoca O que agora que eu tô reparando nisso Mas, ó, eu sempre fico assim Organizadinho Limpei aqui, como vocês viram Tô assistindo aqui O quarto também, gente, tá arrumado Eu só deixei aquilo ali porque É a bolsa do meu curso, né? Do que eu vou lavar E aqui é a minha roupa Tá bom? Mas o resto, ó, tirei as bolsas que estavam ali Só deixei aquela toalha E tudo aqui A minha rotina A minha rotina da dona de casa É basicamente isso Então, por isso que eu não tenho muita coisa Pra mostrar pra vocês Não adianta eu dizer Não, gente, eu só vou pra shopping Porque ainda eu fico em casa Minha filha Agora, às vezes, eu saio Mostro pra vocês também Mas essa é a minha rotina Não adianta eu chegar aqui Mostrando só quando eu sair pro shopping Só quando eu sair pra esses lugares Que eu não tô sempre indo Então, eu vou mostrar a realidade, né? Porque Né? Então é isso, gente Ah, ó Voltei a tomar o remédio Que eu tomava antes Eu acho que muita gente vai perguntar Minha gente, ó Meu marido não tem mais o que inventar Ó o que ele tá inventando Vai, o cara não viu sobre isso Vai, o que é isso, amor? É tipo um Explica Um porta Um porta detergente Tu viu isso, amor? Não fiz Pega um pedaço de cano Vai mais pra lá pra te mostrar todo Cano de 40 Vendo? Um joelho de 40 Aí coloca no cano Corta um pedaço de cano Pra colocar aqui, ó Do outro lado do joelho Pega Aí aqui vem Pega uma tampa Um tampão de 40 Tá vendo? Fura Que eu furei Aí pega uma torneira de filtro Coloca a torneira também E aqui só Encaixar E botar o detergente aqui Aí coloca o detergente aqui em cima E gruda na... E bota... Uma abraçadeira que eu comprei Aqui Tá lindo Olha como fica É um anjo É um anjo, ó Carinha gente Mas é legal Não é não? Olha aqui tirou o detergente Bota a bucha aí embaixo E pra não ficar subindo Aí pode fazer assim, né? É Que é mais fácil Parabéns, viu, senhor? Nada, senhor Olha gente Deu certo O nosso suporte Ó Aí aí Nesse cano maior Coloca Cadê vai? Nesse cano aqui Olha gente Quanto vai ser de De detergente Vai ser isso aqui tudinho Não é não? Isso aqui tem um litro? Acho que não, né? Um litro? Acho que não Tem menos Tem menos Mas enfim Ó Isso aqui tudo De detergente Essa parte aqui E aqui Ó Vai sair E deu certo Agora ele só vai Só pra cá Na parede Aí quando chegar Do curso Eu mostro pra vocês Se já estiver na parede Não é meu filhinho? Não é meu queridinho? Parabéns Porque Geralmente Você coloca Nesse fotinho Aqui pra eles Ai A gente Pensa na minha mãe A tia Tia viva lá Aí fica caindo, né? E ali não Então você coloca aqui Ó Tu-tu-tu-tu-tu Que é É Colocado na parede, né? Aí você coloca aqui Ó O detergente E aqui você vai usando Na torneio mesmo Agora é só Furar a parede, né? É É só furar lá É um Caramba Pega um negocinho Pra gente mostrar É um negocinho, gente Que é tipo Meio que agarra assim O cano A gente vai mostrar Ó Isso aqui Como é o nome disso, amor? Isso é Tipo uma abraçadeira Abraçadeira E pega no cano Aí, ó Pega no... Vem, mostra Vai pegar no cano Furar a parede Furar aqui E vai pegar no cano E fica preso Né? Maravilhoso Muito engenheiro ele Bom, meus amores Já está na hora do curso Nós já me organizei Tomei um banho Tô só pegando aqui uns Isso aqui, ó Hoje a gente vai fazer Pericure Começamos Pelo menos é pra começar Os pericures Onde eu tava se organizando Aí, ó Estou cheia de bolsas E estão indo embora Eu não sei se eu vou mostrar pra vocês Quando chegar lá Porque eu tenho muita varinha de gravar lá E hoje eu tenho sandália minha, gente Mas é porque Como eu tô dizendo pra vocês A gente vai ter pericure hoje Então eu vou de sandália Porque Eu acho melhor É a minha chave Tá? Então quando chegar Eu mostro pra vocês Qualquer coisa Quando chegar do curso E vamos embora, né, gente? Mais um dia O meu é assim É, professora É lindo Ele é muito bonito Então Isso aqui Pode ser surgido No lobo Mas tem gente No lobo Não vai ser No lobo É o meu professor No lobo É o meu professor Chega no lobo Não, não Chega no sábado Via quinta Ela me deu Até o dia Eu fiz quarta-feira Lá e nada Meus amores Cheguei do curso É Gente, eu tô Com a vontade De vomitar Mas eu sou a vontade Ah Deixa eu mostrar pra vocês A engenharca Do meu marido Enfim Eu tenho Vou fazer a janta Agora eu tenho Esses pretinhos aqui Pra lavar Eu tava com vontade De fazer um cachorro quente Pra jantar Sabe Mas Tô com vontade Também tô Sem vontade Eu não vou mostrar Pra vocês A engenharca Agora não Deixa primeiro Ele enxergar Queria a gente Mostra direitinho Pra vocês Só sei que já tá aqui Enfim Aí Eu tô pensando Em fazer feijão Hoje Mas também Não tô Com tanta vontade Hoje Hoje eu tô Sem Tinha vontade Aqui Antes disso Eu deixei feijão É Pra amolecer Né Na água Enfim Meus amores Gente Eu acabei de lavar Os pratos Que tinha Aí Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou Esse negócio É Aqui fica a esponja Né Só aperta Saireta Gente Amei Aí Aqui tá o feijão Que eu disse pra vocês Que eu tenho Antes de ir pro curso Já tá bem malinho Só que eu acho Que eu não vou fazer ele Hoje Eu vou fazer ele amanhã Isso Aí já fiz Fiz aqui Um molho Do cachorro quente Né Bem Gostosinho Tinha um rachão De cuspis ainda A gente não comprou pão E Só esse mesmo Aí aqui Fiz um vinagreta Coloquei E ervilha E a minha sogra Trouxe Esses cupcakes Aqui pra gente Tá bom Gente Tomamos de banho Agora E Agora não Mas eu faço um tempão E eu tô aqui Na casa da minha sogra E aí Aliás Oi Ninguém viu Que ela tá com ela E eu vim Encerrar o vlog Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Não esquece Do like Se inscreve Aqui embaixo E nos segue Nas nossas redes sociais Tá bom Meus amores E é isso Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau